Guia para o poder do subconsciente, reflexões para todas as semanas do ano, Dr. Joseph Murphy, parte 2, afirmações semanais, 37ª semana, fale em público com segurança. Irradia o amor, paz e boa vontade para todos os membros da audiência. O amor universal os cerca e envolve. Estou feliz por estar aqui e grato pela oportunidade de falar sobre um tema pelo qual sinto grande entusiasmo. A inteligência infinita pensa, fala e age através de mim. Minhas palavras curam, abençoam e inspiram as pessoas. A paz invade o coração de todos os presentes que se sentem elevados e inspirados pelas minhas palavras. Comentário O medo de falar em público geralmente impede as pessoas de alcançar o seu potencial máximo. Para superar esse medo e falar com segurança, passe algum tempo preparando o seu discurso ou apresentação. Repetir uma afirmação não substitui a preparação. Em vez disso, use a afirmação para se acalmar enquanto concentra a atenção na plateia. Ao derramar amor e boa vontade no público, antes de fazer o discurso ou apresentação, você começa a enxergar as pessoas como participantes do evento em vez de uma ameaça.